Olá pessoal Cláudio Montagem chegando com mais um vídeo top para você né vamos montar hoje o guarda-roupa Uli se inscreva em nosso canal e deixe seu like Essas são as ferramentas que vamos utilizar na montagem uma parafusadeira martelo chave philips estilete Essas são as ferramentas ferragens que vamos utilizar no guarda-roupa aqui dobradiça corrediça né puxadores tá aqui o manual né que essencial na montagem vamos utilizar bastante ele aí no passo a passo seguindo passo a passo aí para que concluir essa montagem com sucesso e essa é a peça de número 7 né a lateral direita do guarda-roupa a preparação dela é bem tranquila bem simples já vem a marcação aqui ó aquele lugar que vai colocar dobradiça né seguindo esse espaço aí fazendo a colocação aqui no manual olha ela aqui ó peça número 7 lateral direita essa é a peça de número 10 essa é a moldura né do guarda-roupa é a preparação dela é bem simples basta você colocar né as cantoneiras de aço nela aí ó e já vai estar pronta para ser fixada essas peças aí né é o sarrafo rodapé a preparação dela é que vai fixar os pés nas pontas né nas duas é o outro lado você vai fazer fixação da cantoneira né e aço e aqui tá ela no manual peça 14 e essas são as peças de número 12 as prateleiras pequenas a preparação dela é com cavilha né os dois lados preparou cavilha olha aqui no manual número 12 essa é a peça de número 15 o tampo do gaveteiro a preparação dela é bem simples é com quatro cavilha né duas de cada lado olha ela aí no manual e essa é a peça de número 1 essa é a base né ela é diferenciada porque ela vem com furinho aí no meio fica fácil para diferenciar da outra e essas são as peças 18 e 19 é rodapé traseiro e rodapé frontal que se vai fazer fixação dos pés mais é utilizando esse parafuso que vem logo aqui abaixo né vou utilizar esse parafuso que já vem na embalagem aqui ó fixar os pés e aqui no manual olha a posição dela aí e essa é a peça de número 2 né a divisória direita preparação dela é com duas cavilha aqui na parte de cima vai fazer a colocação agora do aqui no suporte do cabideiro já vem afuração colocar os calços da dobra disso né já vem a marcação aí também não tem dificuldade colocar esses dois pinos para segurar uma prateleira que vai vir no meio parte de baixo que você vai fazer a fixação das corrediça já vem a marcação aí ó é só seguir os passos que você não vai ter dificuldade os parafusos que você utilizado né na fixação das corrediça são esses parafusos aqui aqui que no manual é esse aí ó letra g essas são as peças de número 2 e de número 3 já preparada a divisória direita e divisória esquerda aqui no manual tá elas aí ó olha aí a divisória 3 divisória 2 e essa aqui né a preparação das portas né de número 13 que são as portas grande não tem dificuldade é aqui ó é só fazer a fixação das dobradiça né utilizando parafuso g aqui no manual olha ela aí no manual né a porta aí a número 13 e essas são as peças de número 24 né as portas central a porta central a preparação é bem tranquilo não tem dificuldade aqui ela aqui no manual 24 né com esse quadradinho no meio fez a colocação da dobradiça aí você vai colocar esse acrílico lembrar que está aqui esse acrílico ele vem uma película né você tem que tirar essa película é para fazer a colocação dele colocou no local né que vai pegar aqui o suportezinho né vem as presílias aqui para você aprender esse acrílico aquele aquele aqui né e vem esses parafusos aqui de baixo esse menorzinho que eu mostrar aqui agora é para fazer a fixação do acrílico na porta e vamos agora é só preparar né aqui a gaveta né preparação da gaveta essa peça de número 17 essa é a frente e a traseira da parte da gaveta são iguais né a frente e a traseira são iguais você vai definir a hora de colocar o tempo aqui a lateral da gaveta vem aqui a furação né você vai fazer um encaixe daqui a pouco passo a passo aqui vem os parafusos né isso aqui são os parafusos que vão fixar a lateral da gaveta né esse aqui são dos puxadores e aqui agora os pregos onde vai fazer a pregação do fundo iniciando aqui a parte da montagem né vamos parafusar a lateral né no contra fundo da gaveta é feito isso vai formar esse quadrado né quadradinho aí vamos virar esse quadrado aqui colocar o fundo né e colocar o fundo se deixar no esquadro certinho utilizar esses pregos aí para fazer a pregação do fundo da gaveta né depois tiver todo pregado não certinho no jeito vamos virar ele para continuar a montagem é isso aí dando uma continuidade aqui ó na colocação na montagem da gaveta né vamos fazer colocação da frente da gaveta é vamos utilizar aqui o parafuso né parafuso é passante ele passa aqui ó para receber né o puxador olha aqui a furação é já vem furar de fábrica você só vai colocar o parafuso né apertou aqui agora colocou puxador colocou segundo puxador e essa frente da gaveta já vai tá pronta é no jeito de fazer a frente aí ó virou fazer a colocação agora das corrediças né se você montar ela no esquadro tudo certinho é você não vai ter dificuldade ela vai ter o funcionamento 100% colocou a corrediça colocou um lado vai colocar o outro né E aí pronto fazendo essa colocação das corrediça né a gaveta já vai tá 100% no jeito para ser utilizado e você não vai ter dificuldade nenhuma olha só no jeitinho bom pessoal da início aqui agora né a preparação da base do guarda-roupa né para mim saber o lugar exato de colocar né o sarrafo é que vai no rodapé eu faço a marcação utilizando a própria prateleira né que vai ser colocado na parte de cima aí ó é pego ela né do risquinho aí de caneta para mim saber o lugar exato de parafusar é de uma conferida aí ó pega o sarrafo agora vou fazer a fixação de um lado né parafusar os pés é parafusou os pés certinho aí ó o parafusar agora essa chapinha né de ferro aí que a cantoneira fazer a colocação da outra parte lá do sarrafo é parafusou tudo certinho vou virar ela né para poder fazer a fixação é na outra parte do rodapé frontal né fez essa parafusação aí ó aí já vai estar pronto para ser utilizada lembrando aí pessoal que nosso canal é novo né e estão precisando ajudar vocês aí para você estar se inscrevendo aí nos ajudando é qualquer dúvida que tiver durante a montagem aí é só deixar nos comentários aí que a gente vai estar respondendo a todos tá beleza olha aí o rodapé já pontinho para ser utilizado e dando o segmento aqui né vamos utilizar esses dois parafusos aí para a montagem né do corpo no guarda-roupa é o parafuso a e parafuso B o B esse aí ó cabeça fininha né é bem fininha cabeça dele esse vai ser utilizado na parte de dentro parte interna olha ele aqui ó esse outro aqui já tem cabeça mais achatada esse fininho aqui é no manual tá aqui ó certinho e o letra a letra a já cabeça mais achatada né que é o que vai ser colocado na parte interna para de fora porque ele vai receber uma tampinha né depois por isso que ele tem a cabeça um pouco achatada e iniciando a montagem aqui agora vamos fazer na colocação da lateral e número 7 na lateral direita utilizando aquele parafuso na letra a que tem a cabeça um pouco maior porque ele vai receber exatamente o acabamento plástico depois né tampinha colocou a a direita né vamos na esquerda aqui ó fiz a fixação colocação dela parafuso a frente vamos agora fazer a colocação na do parafuso que vai na parte de trás feito isso a pasta pasta ok depois de você né parafusar as duas laterais né não pode esquecer de colocar esses parafusos aqui no pé pessoal para travar né o pé é parafuso o pé também na lateral aí ó dando continuação né vamos pegar né a divisória de número dois vamos parafusar ela na base número um aqui né que aquela base lá que agora colocou aqui ó que vai colocar um parafuso de cima para baixo é tem parafuso na lateral também você coloca logo esse cima aí eu já dá uma travada nela aqui ó vamos fazer outro passo agora montar outra parte na divisória com uma base um também fazer colocação você seguindo aí o passo e afuração você não vai ter dificuldade fez a colocação dela né levantou colocou colocou no local aí também fez a parafusação aí de cima para baixo e depois tem os parafusos laterais também aí colocou vamos colocar agora a peça de número 15 que é a base do gaveteiro é parafusar ela aí ó na posição correta ela é com cavilha também então não vai ter dificuldade né para parafusar você vai conseguir tranquilamente aí encaixou parafusou vamos fazer agora a colocação da peça de número 12 que aqui são as quatro prateleirinha pequena né são duas de cada lado né vou desse lado do outro é isso aí não vai ter dificuldade pessoal tranquilamente ó é qualquer dúvida aí ó com relação à montagem alguma dúvida que você não entendeu é só deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo aí a todos aí ó como é o prazer tá legal então pessoal colocou um lado já tá ok esse lado parafusou a parte já vai tá ok vamos partir agora né fazer o mesmo processo no outro lado do guarda-roupa o que agora colocação da peça número 10 a moldura né fiz a instalação dela nós já coloquei ela no tampo peça 16 e já tá prontinha né para ser colocada no lugar e vamos fazer agora né colocação da peça número 16 né que é o tampo superior o tampo superior a gente vai parafusar laterais vamos para o parafuso letra a é os cabeça mais achatada e na parte de cima para baixo né no meio aí vamos colocar o letra B é o cabecinha mais fina parafusou a frente puxou um pouco né parafusou a parte de trás já vai tá ok aí ó agora vamos utilizar né tem uma chapinha aqui de união que ela vai prender a moldura essa aí ó prender a moldura lateral do guarda-roupa eu tenho que ser colocado essa moldura futuramente não tem problema de estar soltando aí eu guarda-roupa de esqueleto já no jeitinho eu já realizei na pregação do fundo aqui ó pode olhar aí as taxinhas tudo colocada tudo no esquadro né é só você medir certinho que não vai ter dificuldade na pregação o segredo aí vai fazer o esquadro colocou no esquadro pessoal os dois lados vai dar certinho o fundo já pregado né vamos aqui na frente agora fazer a colocação das gavetas coloquei a primeira funcionando certinho a segunda tá ok também a terceira certinho tudo no jeito colocar o cabideiro e agora né vamos fazer a colocação das portas é colocar direito esquerdo né fazer a colocação do puxador também ela tá no jeito puxador coloca agora as portas central é fazer colocação do puxador também e depois só fazer o alinhamento né fazendo alinhamento vai dar 100 por cento e aí dando uma ajustada né alinhamento aí ó para deixar as portas tudo reguladinha tudo no seu nível né aí pessoal o regulagem é uma coisa bem simples mas só tem paciência você tiver paciência né colocar um pouco para cima um pouco para baixo e aí vai dar tudo certo vai ficar tudo certinho no nível e aí já está pronto o garoto não já no jeito para ser usado as portas tudo alinhada tudo no nível não esse quadrado é assim mesmo pessoal uma porta porta fica para cima fica para baixo é o modelo dele mesmo porta tudo envelada no nível sem problema nenhum vamos fazer a vistoria nele aqui ó colocação para tampinha na cabeça parafuso por isso que para fosse uma cabeça maior ficar para fora a porta aqui ó funcionando tudo certinho a porta central cabideiro a a outra porta aí ó um jeitinho alinhamento 100% e aí moldura a parte da gaveta segunda gaveta terceira gaveta tudo o que o pessoal é montagem concluída com sucesso né se inscreva em nosso canal aí né para mandar seu moral para a gente e em breve tem mais vídeos E aí E aí